A CIDADE NO BRASIL 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 É, não tem fracasso, não tem fracasso, não tem fracasso Você é teu付que, você é seu filho, você é sua mãe Você tem suas suas bens, você deixa seu bens Agora você quer que o que você quer, você quer , você quer que você quer Oh, oh, chaklande, ah, chaklande, oh, chaklande Surajukotaklande, oh, chaklande Aaj-pattay chaklande, oh, chaklande Aaj-pattay chaklande, oh, chaklande O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 I'm staying focused, my mind is so thin They start to notice, that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes a potion, to stay composed, man Never stop, never stop, there ain't no time to fall Try to live, get it up, you got one life to pull Picking big, never small, cause you gotta want it up When you finally get back up, you get ready, take it home Need a handout, I already stand out Starting to advance now, ready to expand now You don't have a chance now, cause we're in demand now Make it five grand now, get it in command now They're looking right at me, to see if I succeed To see if I fall, leave, they're looking up to me They want the best of me now, best of me now Best of me now, best of me now They want the best of me now Best of me now, best of me now Best of me now They want the best of me now The best of me now, best of me now Best of me now, best of me now We're looking right at me, em brand now We're looking right at me, to see if I lose now A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.